Estamos de volta com o Jornal da Onda, agradecendo a sua audiência, a sua companhia de todas as manhãs. Bem, nós estamos acompanhando a tragédia que moradores do interior do Rio Grande do Sul e também até da capital, Porto Alegre, estão vivendo em decorrência das chuvas, do alto volume de chuvas que está inundando muitas regiões e trazendo uma série de problemas humanitários para aquela região. Vamos acompanhar um VT sobre esse momento cujo governador do Rio Grande do Sul trata esse assunto como uma situação de guerra. O presidente Lula viajou neste domingo ao Rio Grande do Sul pela segunda vez nesta semana para coordenar ações para mitigar uma tragédia que não para de crescer. A reconstrução das rodovias destruídas pelas enchentes no Estado terá apoio do governo federal, inclusive das estradas administradas pelo Estado. Lula disse que as verbas estão garantidas e prometeu reduzir a burocracia para as obras. Queria te dizer uma coisa, eu sei que o Estado do Rio Grande do Sul tem uma situação financeira difícil. E eu sei que tem muitas estradas estaduais que estão com problema. Então quero lhe dizer que não fique preocupado que o governo federal, através do Ministério do Transporte, vai ajudar você a recuperar as estradas estaduais. O governador gaúcho Eduardo Leite qualificou dessa forma a situação do Estado. É um cenário de guerra no Estado. E como cenário de guerra vai ter que ter o tratamento também do pós-guerra. Mais de 3 mil militares, bombeiros e brigadistas trabalham para resgatar pessoas isoladas, em muitos casos sem suprimentos básicos, como água ou eletricidade. Também trabalham na busca por desaparecidos, que já são 105, segundo dados da Defesa Civil divulgados no fim da tarde, domingo. As pessoas que estão no telhado, que estavam nos telhados, já retirou todas. Agora a gente está retirando as pessoas do segundo piso e terceiro piso. Voluntários também se somam aos esforços das autoridades. A gente está levando mantimento, levando colete, levando água, levando suporte de combustível. Segundo o boletim da Defesa Civil, divulgado às 18 horas deste domingo, há 78 mortes confirmadas no Estado por causa das chuvas. Outros 4 óbitos estão em investigação para saber se tem relação com os eventos meteorológicos. O total de pessoas em abrigos era de 18.487, e 115 mil estavam desalojadas. Agora são 8 horas e 48 minutos, e recebemos aqui ao vivo, nos estúdios do Jornal da Onda, o Juliano e a Érica, eles que encabeçam aí uma campanha de arrecadação de donativos para poder enviar para essas pessoas, essas vítimas dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Bom dia, Érica. Bom dia, Juliano. Sejam muito bem-vindos ao Jornal da Onda. Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia. Bom dia. Pessoal, então conta para a gente como que começou essa campanha de ajuda aí às vítimas do Rio Grande do Sul, e como que as pessoas podem ajudar então? Tudo começou com um grupo de amigos, conhecidos meus de Capitólio, e liderado pela Carol e pelo Guido, juntamente com a Andressa, que é a primeira dama de Capitólio, decidiram fazer essa ação com doações através de uma lista específica, e já tinham encontrado um transporte para poder levar, e muita gente querendo doar, mas não sabendo como fazer essa doação. E eu convoquei os meus amigos de Piuí para que a gente pudesse fazer essa organização aqui, e graças a Deus, muita gente boa tem colaborado. Que bom. Juliano, fala para nós, nesse momento, a população ainda um pouco sem informações, o que vocês estão precisando, o que vocês estão divulgando dos itens necessários de momento para que as pessoas possam fazer a doação? Bom dia a todos. É importante a gente destacar que toda doação é bem-vinda, mas nesse primeiro momento a gente precisa de itens específicos. Por exemplo, a alimentação, nesse momento, a gente foi nos solicitado que fossem recolhidos alimentos prontos, de consumo rápido, como por exemplo, leite, bolachas, porque em alguns locais, na grande parte dos locais afetados, eles não têm nem gás, não têm fogão, então não adianta a gente mandar no momento, enviarmos cestas básicas. Então, existe uma lista, a gente está nos grupos de WhatsApp, a gente criou uma lista de itens específicos. Os primeiros itens de urgência, que o pessoal de Capitólio já está levando, estão saindo hoje, eles vão com, além desses itens, eles estão indo com jet skis e barcos também, que no momento ela está precisando muito. E esses itens de resgate que eles estão levando hoje, que precisa até no início da tarde, são lanternas de pilhas, pilhas, cordas e coletes salva-vidas. Então, quem tiver esses itens, empresas aí do agro, que puderem doar, eles já vão levar hoje, porque isso aí tem de urgência lá para esses resgates. E os itens que nós recolheremos aqui em Piuí, hoje e amanhã, Capitólio também está recolhendo, e a cidade de Pimenta também está recolhendo. Itens de higiene, que são sabonetes, creme dental, escova de dente, desodorante, absorventes, papel higiênico, fraldas descartáveis, adultos e infantil. Para alimentação, como disse, alimentos prontos, que são, e além de água potável, porque ele está precisando muito de água lá, água, suco e todinho de caixinha, porque tem muita criança desabrigada, então eles precisam desses alimentos rápidos. Leite de caixinha, atum e sardinha enlatada, pão para cachorro quente, pão bisnaga, e bolacha de sal e de doce e biscoitos. Então, esses itens já são distribuídos imediatamente e consumo rápido. Além de itens para dormitório, que eles perderam tudo, aquelas regiões mais afetadas. Colchonetes, a gente não está recolhendo colchões, e sim colchonetes, porque o transporte é mais fácil, né? Aquele colchonete dobrável, enrolado. Toalhas de banho, cobertores e lençol de solteiro. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira semana, a gente está solicitando à população esse tipo de doação. E onde que as pessoas podem fazer essa doação, Juliana? Aqui em Piuí, o nosso ponto de coleta é no Rotary. E nós nos organizamos para receber as coletas na terça-feira, amanhã, e na quarta-feira, a partir de 8 horas da manhã. Vamos encerrar às 8 horas da noite. Então, de 8 horas da manhã às 8 horas da noite, quem quiserem fazer as suas doações, podem nos procurar lá no Rotary, que nós teremos voluntários lá, para poder fazer essa separação. Na quinta-feira pela manhã, a gente já carrega essa mercadoria para poder destinar. Tem toda uma parte burocrática, que a gente tem que documentar essas doações, para que chegue no destino certo. Tá certo. E o pessoal de Capitólio também pode fazer essas doações amanhã e quarta? E onde que será o ponto de coleta lá? O ponto de coleta em Capitólio é na Secretaria de Educação de Capitólio. Lá é o ponto de coleta dessas doações. Importante a gente enfatizar também que nós não estamos recebendo PIX. Talvez, hoje, acontece muito essa questão de fraudes. Para esse movimento nosso, não estamos recebendo PIX. Então, se receberem ele em grupo de WhatsApp solicitando PIX, doações via PIX, nós não estamos recebendo. Isso é muito importante você ressaltar, porque tem pessoas oportunistas, né? Que nessas situações, elas se aproveitam disso e pedem dinheiro em nome de um grupo sério. Então, é importante ratificar isso aqui, que o grupo aqui de PII, de Capitólio, também representantes em Pimenta, eles não estão pedindo dinheiro, não estão pedindo PIX. Apenas essa lista de itens que foi citada aqui pelo Juliano. Se você receber alguma mensagem de WhatsApp, alguma ligação, pode você cancelar na hora. Não atenda, não dê seguimento, porque pode se tratar de um golpe. É só mesmo itens básicos necessários de urgência que eles estão solicitando. E essa lista, né, é bom a gente deixar claro para a nossa audiência, que a gente vai deixar disponibilizado aí nas nossas redes sociais, no recorte dessa entrevista, que a gente vai publicar no nosso Facebook, no nosso YouTube, no site também. Ela vai estar lá completa, disponível, para você poder ajudar a fazer sua doação, caso você queira. Então, reforçando, as doações aqui em PII e em Capitólio, começam a partir de amanhã, serão amanhã e também na quarta-feira, 7 e 8 de maio, a partir das 8 horas. Em PII, será no Rotary Club, na Rua Padre Abel, número 840, aqui no centro de PII, e lá em Capitólio, na Secretaria de Educação da cidade de Capitólio. Então, só para dizer, reforçar, que hoje está saindo um grupo de Capitólio, né, tem membros aqui de PII também, que vão levando esses materiais de resgate, de resgate, né, que são lanternas, pilhas, cordas, coletes salvavidas. Eles saem hoje com esses equipamentos. Exatamente, eles saem hoje, logo após o almoço, eles já estarão indo para o Rio Grande do Sul. Tá, e reforçando então, amanhã, a partir das 8 horas, o Rotary já estará aberto para receber essas coletas. Gente, eu tenho só que agradecer a vocês por esse desprendimento, tá, em nome da Érica e do Juliano, quero cumprimentar a todos que estão envolvidos nessa causa. Quando eles chegaram aqui, eu disse a eles, alguém tem que tomar iniciativa, né, numa situação dessa e vocês estão aí à frente desta ação e que Deus possa recompensá-los com muita saúde, muitas bênçãos, porque é um momento realmente de tragédia, que nos deixa com o coração sofrido, de ver tanta gente passando dificuldade, tanta gente sofrendo, famílias perdendo seus entes queridos, animais morrendo, perdendo as suas casas. Então, parabéns, conte com a gente, se houver algum desdobramento, mais alguma informação, nos assone, que queremos ser porta-voz também desse momento solidário que vocês estão fazendo. Muito obrigado a vocês. A gente que agradece, eu acho que diminuir o sofrimento do pessoal do Rio Grande do Sul é quase que impossível, né, diante de tantas perdas, mas pelo menos diminuir a fome e o frio, a gente tem que tentar, cada um de nós, fazer um pouco. E a gente precisa também, além de voluntários, amanhã e depois, na terça e na quarta, lá para o Rotary. Porque a gente precisa de gente para ajudar a separar e tem que ser tudo documentado, porque o transporte, sem nota fiscal, a gente tem que fazer um documento específico para doação, vai tudo relacionado, separado. Então, a gente precisa também de voluntários para estar nos ajudando lá no Rotary. Tá, pode ir direto, quem se voluntariar, pode ir direto para o Rotary amanhã, a partir das 8 horas, é isso? Isso, ou entra em contato comigo com a Erika, para a gente poder organizar também os horários e tudo mais. Tá certo. Erika, muito obrigado. Eu que agradeço. Quero agradecer também o pessoal do Rotary, a Kátia, que prontamente nos cedeu o espaço e tem colaborado conosco também nessa ação. Tá certo. Muito obrigado, pessoal. Parabéns pela iniciativa de vocês. E você que nos acompanha, se você puder ajudar, colaborar de qualquer forma, seja por meio de doação de donativos ou então, se você não tem nada para doar, doe nem o seu tempo, doe sua força de trabalho, seja um voluntário e ajude o pessoal nessa causa aí.